Música Sua linda Ateu fogo as estrelas dos céus de mil bocas Com o pé jornalho do céu legendário vulcão Arderão em sua fogueira almas santas e almas loucas Seus pés deslizaram na brasa sairão do chão Seus senhores mataram a sede dos deuses do livro Seus olhos pintaram mentiras a crentes e a Deus Sua imagem é gozo e consolo nas mãos do garimbo Sua alma não deu carejada de lindas do adeus Música 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 Tão frias soltaram os quereus da lua Gemeram as bocas insanas em busca da sua Chamaram profetas maçãs e reis do cão Também mesmo dias pereninos com eles sua mãe Em sua cama retaram os quereus da corte na história Tentado em mochura e pecado e servir sua história Música 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 A CIDADE NO BRASIL